Música de fundo Fala galera! Bem-vindos, a cada vez mais me deixo de dar a vez com a Mônica de Pocket e de uma série de survival Uma série de survival Eu vou... Devegar o agente aqui, né? Que... Isso, o mapa é customizado Eu monei... Eu monei fazer É, eu pedi fazer e nem só comer Vamos pegar as madeiras, né? O que é que ela mandou daqui? Nossa, ela estava na bugada, hein? Ela estava aqui na bugada Música de fundo Vamos ver, né? Essa aqui Vamos ver, né? Bora, Narnia Ali Vamos ver Essa aqui É a textura Na... Fé... Pão Percute O link dela vai dar na descrição Junto com o download do Minecraft Pocket 3 Na... Na... Na é pro episódio... Na é pro episódio 10 Episódio 1 Eu vou deixar o link O download do mapa na descrição O que eu me deixei a válido Que ele me deixe a válido Melhor, melhor coisa que eu... Melhor, melhor... Eu vou parar... Oh... Eu vou parar... Oh, meu Deus! Pai! Oh, meu Deus... 2 diamantes, 1 espalho de pé, 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 3 diamantes, 1 espalho de pé, 3 diamantes, 1 espalho de pé, e aí e aí e aí e aí e aí eu vou pegar de comida né que já tem comida mesmo pegar mais o meu nome para frente deles eu escolhi lugar para fazer o meu caso e aí 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 para mostrar a uma é só mostrar o mapa o Vamos ver como essa maçã vai ficar, nao Ai tem mais uma, mais uma ali, tem uma donjo que ele colocou, olha lá, nossa, e pra avaliar, a na mão era bugada nessa textura Eu vou arrumar essa textura depois Ai, ele é uma pescaria, amor Vamos ver como isso E aí e aí eu tô te com a e aí 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 Morre too, morre 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 Cuolversion Se eu ficar com o Cone da Shook, eu não posso despedir nada a ver. Cone da Shook é muito raro. O Monicor Spock existe. Já do preciso, mas é um pouco... Difícil em contar. Acho que a gente vai cobrar um BCB, mas tem o Monicor Spock. O Monicor Spock... O Monicor Spock... O Monicor Spock... Deve ter colocado alguns Power de Esquerda aqui. Mas não. É esponrado aqui. Agora eu vou morrer. Eu vou morrer, tudo em novo. É... Eu vou morrer tudo em novo. Eu vou morrer. Eu vou consumir a casa aqui, ó. A graça do Kusin em casa. É que nem se nega aqui, ó. Então já no episódio que vem a gente vai ficar um pouco, já vai estar meio caminhada, porque ninguém gosta de custo em casa nessa comédia, fica muito irritativo. Eu vou deixando o vídeo por aqui na área que eu vou deixar esse canal, aqui no vídeo escrito se inscreva, valeu e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri